É o Reganfim! Faço a minha cota e a minha história Resiliência é o call, persistência é a minha Jóia Diamante da quebrada da BP Vem se lapidando com o tempo Vem mostrando que o tempo pode ser parcial Pra aqueles que querem aprender Vem na fase do arrebento Total pipa, joga uma bola Era um sonho de infância Mas cantado deixava todo aquele peso pra trás Todas aquelas constancias Jesus olhou pra mim Mostrou que o caminho era persistir Nunca deixe de sonhar O foco era acreditar pro dia sorrir Jesus olhou pra mim Mostrou que o caminho era persistir Nunca deixe de sonhar O foco era acreditar pro dia sorrir Só de lembrar do passado Lágrima só longe o menor de sonhador Sempre lutou, sempre lutou Até num farol vai ligou Mas não apaga o passado Entre bebês e bielas Faço a minha cota e a minha história Resilência é a minha história Jóia Diamante da quebrada da BP Vem se lapidando com o tempo Vem mostrando que o tempo pode ser parcial Pra aqueles que querem aprender Vem na fase do arrebento Soltar o pipa, joga uma bola Era um sonho de infância Mas cantado deixava todo aquele peso pra trás Todas aquelas constancias Jesus olhou pra mim Mostrou que o caminho era persistir Nunca deixe de sonhar O foco era acreditar pro dia sorrir Jesus olhou pra mim Mostrou que o caminho era persistir Nunca deixe de sonhar O foco era acreditar pro dia sorrir Jesus olhou pra mim Mostrou que o caminho era persistir Nunca deixe de sonhar O foco era acreditar pro dia sorrir Jesus olhou pra mim Mostrou que o caminho era persistir Nunca deixe de sonhar O foco era acreditar pro dia sorrir